Pode pá, cara, começa a me encarar, olha pra câmera assim Vou ficar ruim, tomando rum no meu camarim Logo mais, você tá ligado, mano, que eu sou capaz e eficaz Você tá ligado, meu mano, quando eu beber muito vou falar Calma, rim, vou ficar tranquilo Sem dar vacilo, meu mano, agora eu nocilo Eu rimo em braile, faço freestyle Você tá ligado, mano, eu também honro na line Quando eu tô cansado, mano, eu fumo um 8 curto Filme 8, Miley, do Eminem Na rima, mano, vou mandando bem Teve um dia que eu quase fiz Enem Só que nem quis fazer mais Você tá ligado, meu mano, que eu sou eficaz Rimo cantilapida em cima da batida Meu mano, pelo rap já dá a vida Meu mano, de mim não duvida, vou pagar minha dívida Que eu vou fazer logo mais Você tá ligado, meu mano, que eu vou fazer isso Esse é meu trabalho e eu não falho, não dou guela Quero comida na minha casa e não perder pra panela em batalha Você tá ligado, meu mano, o cantinatura, o cant rasura Meu mano, a base, meu flow é a mistura Vem, se mistura com quem faz free de verdade E assim, tipo o Choice que devia tá no The Voice E o Leozinho, filmando ele Você tá ligado, meu mano, que agora vou correndo no flow como se fosse o Bailey Faltou o Bob, você tá ligado, meu mano, meu nível já sobe Você sabe, eu vivo num mundo de Bob, só que esse é o de Kant E às vezes, meu mano, eu me sinto um anão É, é que eu enterrei o Brunão Ele também ficava mal e esse tá pior Você tá ligado, meu mano, eu queria ser igual Belkior Mano, não rima esmo, eu não rima esmo Só tem uma pessoa aqui, pode acabar comigo Eu mesmo Vou pagar minhas dívidas É o do Leozinho Falando em dívida Não duvide de mim Vocês querem falar de mim Panela de batalha, acho esquisito A culpa não é minha Que eu sou melhor que seu MC favorito Sem maldade, moleque, direito eu faço Então vocês vão encaixar Aprender a fazer na base Porque agora eu vou ensinar E calma meu rim Não, irmão Essa aqui é a time Calma meu cerebelo Porque eu me perdi de tanto equilíbrio Nas minhas punchlines Mas eu ando de slackline E se pá, até ando de acorda Sabe pra rima da aldeia Que eu até falei de acorda Você acorda Mas não forca Acorda Que não vem pra enforcar Vem pra passar E daí pra sua mente Pra você começar a pensar Sagaz, menobor Sagacidade é o bicho Sagacidade é o bicho Dinheiro pra nós é lixo Não quero nem aparecer na revista Capricho Eu quero aparecer na Forbes Ganhei no jogo do bicho Ganhei no jogo do rap E eu era só o moleque Que resolveu chegar no estúdio Só pra gravar uma track E do estúdio Eu quero chegar no estádio E do estádio Um dia seis Chegarei no rádio Mas enquanto eu não chego Eu tô aqui Em SP Pra vocês verem que isso aqui É tipo USB Passando informação Me chame de cabo Mas só que eu não tô no exército E se eu entrasse Me chame de soldado Ei Essa visão Rima de improvisação Vagabona tá falando muito Só que não sabe bem O que passa dentro do meu coração Ei A língua às vezes embola Mas só que logo desenrola É tipo soltando uma pipa Lá no RJ Soltar a rabiola Os caras são escrutos Fazendo essas merdas E acham que não tão vendo Só que não tô nem desenvolvendo Devia pensar Não tão nem lucrando Devia achar que tão vivendo Mas só que esses caras Não tão pensando Tão argumentando Só falando merda Essas paradas Sim, não se herda Então só cala a porrada Boca e dizer Sim, não se herda Sim, não se herda Sim, não se herda